Olá, eu sou o Lucas Fernando Eu sou o César Marmão Não, não, velho, você tá morto, mano Bora, 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 bora Histórias reais de pessoas reais de você, personal broker Então venha... E a partir de hoje você vai conhecer as principais histórias E a partir de hoje você vai conhecer as principais histórias por trás dos bastidores Histórias reais de pessoas reais de você Tô te falando que é difícil? De verdade A palavra parece que trava, velho Vem aí Broker Cash E você será o nosso E você será o nosso Ai, papai Histórias reais de pessoas reais de um verdadeiro personal broker Eu esqueci Porra, lesado Histórias reais Porra, gordinho Olá, eu sou o Lucas Fernando Vou falar só pro seu nome Bora pra gravar essa porra, na moral Essa aqui é a última, não é possível Olá, eu sou o Lucas Fernando Eu sou o César Barbosa E eu sou o Ricardo Viana E viemos aqui falar sobre o Broker Cash E a partir de hoje você vai conhecer as principais histórias por trás dos bastidores Histórias reais de pessoas reais de você, personal broker E você será o nosso próximo convidado Vem aí Broker Cash Tchau 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 O que é o que é o que é?